Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Como eu havia planejado desde o início do evento Kick-Off Todas as semanas estaríamos testando cartinhas Pelo menos uma das principais aqui das ligas que forem lançadas né E dessa vez vamos testar aqui cartas da La Liga Santander Mais especificamente a carta do Frank de Jong Jogador que esteve aí pra sair do Barcelona nessa janela de transferências né Fez um jogo duro pra deixar a equipe catalã E acabou permanecendo no elenco do técnico-chave Nesse conteúdo aqui meus manos vamos saber se essa carta é uma carta boa Se ela deveria ter vindo numa outra posição ou se ela está na posição correta Antes de qualquer coisa peço a vocês que deixem o like aí Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações Vale lembrar algumas coisas importantes pra vocês né Mais cedo eu postei um vídeo falando sobre a nova atualização do FIFA Mobile Amanhã pela manhã a gente vai ter um vídeo bem top aí falando mais sobre isso Inclusive vale lembrar também que temos outros conteúdos e muitas reviews aqui no canal Destacando a última do som que eu postei pra vocês há uns dois dias atrás Não se esqueça de usar a descrição do vídeo Pois eu faço uma resenha comparativa por completa do jogador E também de nos seguir nas redes sociais oficiais Pois todos os conteúdos que não vem aqui pros vídeos Eles são postados automaticamente por lá Enfim meus manos sem mais enrolação bora pro conteúdo Vamos começar aqui falando sobre a ficha técnica do jogador E também a maneira de resgate do mesmo né Você precisa fazer a trilha aqui da La Liga Santander E ele é uma das cartas 102 aqui dessa liga né Infelizmente meus amigos creio que não seja uma carta tão fácil pra poder resgatar Até porque como sabemos de todas as ligas lançadas Carta G102 garantido era só lá na Premier League Aqui você teria que fazer um esforço ali entre fazer algumas trocas Gastar alguns bilhetes entre outros pra poder conseguir a carta né E sobre a ficha técnica desse jogador Podemos observar que ele tem um dos melhores impulsos de habilidade aqui da função Que é o impulso de lançamento Outro aspecto interessante é a questão da velocidade média né Que certamente em outras funções O De Jong seria uma carta ali que deixa um pouco a desejar nesses aspectos Por aspectos de finalização é uma carta que eu não curti muito olhando a ficha Sobre aspectos técnicos e individuais É uma carta que não deixa a desejar Sendo que tecnicamente é uma carta excelente E tem muito bom poder de marcação Inclusive podemos destacar essa força 98 né Até porque querendo ou não O biotipo físico do jogador Não é dos maiores Mas também não é dos inferiores né Ele tem 1,80 de altura e 74 quilos Em relação a dedicação ao jogo É avançado o médio Que para o meio campista pode não ser tão interessante Em relação a características especiais Podemos destacar armador e chute de trivela Outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui É o pé bom que está próximo ao perfeito O fôlego está acima da média E as findas estão ali 4 estrelas Que também podemos classificar como acima da média Não tem entrosamento coringa Então é o ideal que você tem algum tipo de entrosamento Referente aos mesmos né Ou ser jogador do Barcelona Ou da La Liga Ou holandês Ou do evento de rivalidades E é isso manos Sobre a questão de preço meus manos Atualmente é uma carta avaliada em 28 milhões e 800 mil coins O que a gente considera aí até um pouco elevado Pensando na função né Que é uma função com vasta quantidade de cartinhas Inclusive temos cartas grátis nessa função Que no caso é a carta do Gundogan E dando uma dica pra vocês Observando as outras cartas 102 Dar uma opinião sobre aumento ou baixa de valor de mercado É muito complexa tá manos Até porque se a gente pegar como padrão da semana anterior O próprio zagueiro Sérgio Ramos Ao invés de cair de preço Subiu bastante de valor né E isso deve ser atribuído principalmente meus amigos Porque foi uma carta que veio numa semana Onde pontos já não eram mais distribuídos em quantidade E o De Jong pode seguir a mesma linha tá Inclusive quando eu comprei essa carta meus amigos Eu tive que entrar na fila de espera e aguardar O De Jong é uma carta que infelizmente pra duelo de ataque Ela pouco apareceu Tentei escalar encostada nos atacantes Tentei táticas ali que beneficiassem ela ficar mais próxima do gol Mas infelizmente em praticamente nenhuma Ele atuou com consistência Pra vocês terem ideia A tática que ele mais apareceu Que foi a 4-1-4-1 Ele apareceu duas vezes E sempre na armação de jogadas Nunca na definição E nunca carregando a bola Por longas distâncias Sempre caindo pelos lados Em direção ao meio Enfim meus manos Não curti muito essa carta aqui no DDA não E agora meus amigos Falando aí do X1 O De Jong é um passador Tá meus manos Foi a principal característica que eu notei Nessa cartinha Isso resulta em muita mobilidade no jogador Principalmente no que tange a participação ativa em lances O comportamento dessa carta É um comportamento tático Então esperar alguma coisa claramente dele É um pouco inconsistente Até porque de acordo com que você muda o esquema tático Pra poder encaixar essa cartinha Ele vai variando o poder de atuação e influência dentro do jogo E pra vocês terem ideia meus amigos Em alguns sistemas táticos Ele aparece muito mais como um volante Do que necessariamente como meio campista E em outros ele aparece muito mais como meio armador Do que necessariamente como um MC Tem uma combatividade muito boa né Apesar de não ter tanta força Isso foi uma das coisas que me decepcionou um pouco nessa cartinha Apesar de ele ter a força ali Organicamente na casa do 98 Isso não foi apresentado em game Ele fisicamente Principalmente pra disputas Rende muito menos que o normal Apesar disso Não é só de coisas negativas que a carta se faz Ela tem uma velocidade média ótima tá E isso foi uma das surpresas absolutas aqui Dessa cartinha Eu esperava uma carta muito mais lenta E com muito mais cadência de jogo Do que necessariamente velocidade E isso ocasiona meus amigos Um excelente poder de flutuação tá Assim como outros MCs Ele flutua bastante Principalmente pela faixa central Mas cai quando precisa ali pelos lados Cobrindo os laterais E coisas do tipo Praticamente todas as bolas que chegam no ataque Passam pelo pé do jogador E isso acontece também meus manos Porque o posicionamento do mesmo É ótimo tá Ele se movimenta muito sem bola E isso resulta numa participação imediata Principalmente em jogadas ali Que ele só está acompanhando E não ativamente Como jogador principal Tecnicamente falando É exatamente como a ficha se propõe tá Ele tem uma alta assertividade Em passes, cruzamentos e lançamentos Turma Inclusive podemos destacar Que os lançamentos do jogador São um dos pontos fortes da carta Uma coisa que me surpreendeu também Que a ficha não entrega isso É o poder de finalização Podem observar a quantidade de gols De média e longa distância Que contém nessa review E a ficha técnica do jogador Pra vocês terem ideia Apresenta um chute de longe Na faixa do nível 86 E sobre descidas pro ataque Podemos falar da recomposição também Manos Isso eu achei um grande problema Da carta do De Jong Inclusive meus amigos A dedicação média defesa Pode ser o que estragou essa carta Nesse aspecto Não quer dizer que ele não recomponha Tá meus amigos Mas ele faz isso com muito mais lentidão Do que necessariamente Eu esperava que fosse acontecer Mas mesmo assim Participa de jogadas na defesa Tá? E nesse aspecto É exatamente como eu disse pra vocês Sempre acompanhando ali a segunda bola Sempre observando ali a cobertura E dificilmente Ativamente Num lance Em que ele esteja em evidência Isso só acontece meus amigos Em bolas paradas no seu ataque Até porque nesse aspecto O De Jong recompõe Para poder cobrir a descida Dos seus defensores E com isso Em alguns momentos Resultam desarmes muito legais Tá? Mesmo ele não tendo aquela força Como eu citei pra vocês Sobre aspectos de comportamento Nos esquemas de jogo O único que eu não gostei Foi o 4-2-4 Exatamente por ter a combatividade alta Mas não ter tanta força em ações E em alguns momentos Eu percebi que ele deixou ali Alguns espaços nas costas Principalmente porque descia para atacar E deixava a defesa ali Voltando com muita lentidão E falando da carta aqui Pra gente fazer uma avaliação final Meus amigos Tem alguns pontos que eu gostei Tem alguns que eu não gostei A velocidade média foi um ponto Super positivo da cartinha A finalização me surpreendeu bastante Tecnicamente foi uma carta Que apresentou altos índices ali Tanto de assertividade Como de coisas absurdas em game Temos gols ali muito tops E lançamentos perfeitos Mas infelizmente em aspectos de marcação Eu achei que essa carta Deixou um pouco a desejar Acho que o que estragou ela Foi essa dedicação média à defesa Ela tem muito menos intensidade Do que eu imaginei Que ela poderia ter Sobre a questão de força Também achei que essa força Não fez jus a esse porte físico Eu acredito que essa força aqui Tá muito alta Pro que ele entregou em game Se a gente fosse pensar ali Na questão de ser um volante Meus amigos Certamente seria um volante ali Mais passador Com características mais técnicas Por exemplo Se você está acostumado Com uma carta do Keane Por exemplo Essa carta do De Jong Se ela fosse volante Não seria uma carta Nem próxima O que a carta do Keane é Em relação à marcação Então certamente eu concluo Que por mais que ela tenha Suas deficiências Ela está na posição correta E um ponto que vale destacar É que provavelmente Eles lançaram essa carta Pensando nessa cartinha aqui Do que esse E Que está com o mesmo impulso De lançamento Tem uma dedicação ao jogo Muito mais ativa Que o Frank De Jong E também tem muito mais força Em ações né Então eles pensaram ali Que possivelmente Montando um entrosamento De dois jogadores Aqui do Barcelona Um iria complementar O outro E fazendo um comparativo aqui Com outros meio campistas Meus manos Primeiramente eu quero deixar claro Que eu não estou falando Que a carta do De Jong É uma carta ruim Mas certamente pensar No esquema de jogo E na companhia É a melhor ideia Antes de ter essa cartinha E certamente Meus amigos Pelo mesmo preço Temos cartas aqui Que eu acho que podem Te entregar um pouco mais O ao ar O nosso glorioso Lampa Que tem o preço Bem próximo aí O próprio Luka Modric De versão O Totes O nosso Jude Bellingham Que também Pode ser uma carta Mais interessante Camavinga Nem se fala né Que está ali 3 gerais abaixo E eu acho que é uma carta Que em níveis de rendimento Na mesma liga Entrega muito mais Que o De Jong E até mais ali No que tange A aspectos gerais Entre outros manos Enfim Gostei da carta Mas ela tem as suas especificações E caso você também Tenha testado o De Jong Deixe nos comentários aí A sua percepção Sobre o jogador Eu encerro esse conteúdo aqui Deixando um salve Para o Nino Santos Para o Vinícius Brito Para o Kane 1804 Para o João Pedro da Cunha Para o Matheus Gonçalves Para o Jorginho Pernalonga Para o Luan Esportes Para o Israel Oliveira Para o Cauã SX Para o Zurk Para o RK Garnotte Pereira Para o Eric Gremes Para o Joãozinho do FIFA Para o Zezinho Para o Rian Queiroz Para o Fredson Carlos Para o 021LC Para o FH Gameplay Para o Luiz Henrique Para o Emmanuel Para o Bernard Samuel Para o Davi ZX Para o Eduard Marba Para o LH Para o Edmilson Araújo Teles Para o FIFA da PES 0800 E para o PP Deixe seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder nada E amanhã eu volto Com mais conteúdo De FIFA Mobile Ah, e na quinta Tem live esperando A série Atim Tchau, tchau E até a próxima Fui!